Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a saudinha sendo o programa de hoje Perguntas e Respostas O programa inteiro é feito com perguntas que você fez durante a semana E esses dias aí pela internet, pelas redes sociais e pelo WhatsApp Geralmente nós levantamos também perguntas de outros programas que não foram respondidas naquela ocasião Ou muitas pessoas assistem o programa e mandam perguntas sobre aqueles temas Nós vamos tentar no máximo possível responder todas essas suas perguntas aqui no Antenados de hoje Pra falar sobre tudo que você está mandando pra gente Receba ele que é pastor do Espaço Oficina da Vida Cláudio Antônio, pastor, bem-vindo ao Antenados Prazer estar aqui novamente, essa turma de pastores selecionados Muito bom, muito agradável A gente sempre tem esse desafio aí, né? Como cobrar um pênalti aos 45 Responsabilidade, perguntas assim Mas sempre desafiadoras, mais pertinentes Pra gente poder de alguma forma contribuir e edificar Obrigado, pastor, também recebo ele que é pastor Da Assembleia de Deus West Church Mission Em Campo Grande, no Rio de Janeiro Ele é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião Pastor João Neres, bem-vindo, pastor Obrigado André, prazer estar aqui mais uma vez Quero mandar um beijo pra minha esposa, a pastora Márcia E nossos irmãos ali em Campo Grande e Vila Kennedy Que são telespectadores assíduos da Rede Boas Novas Obrigado pela presença Também recebo ele que é pastor na Igreja Batista do Recreio E também no Ministério de Capelania Pastor João Brito, pastor, bem-vindo Prazer em estar com vocês aqui Que Deus nos abençoe nesta tarde E por último, também ele que é pastor E também diretor da União Evangelica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro Também é capelão da Polícia Militar, pastor Enoque Rafael Meu amigo, bem-vindo ao Antenados Pastor André, é um prazer estar de volta Eu creio que esse programa vai fazer a gente crescer um pouquinho mais Aprender aqui, né? Prazer estar aqui Você pode participar conosco durante todo o programa Vamos colocar na tela os contatos pra você interagir O Antenados na geral, tirar uma questão E principalmente o WhatsApp Todo mundo hoje assiste televisão com o celular do lado Na verdade, grudado aqui Então se você está assistindo hoje, manda sua pergunta Seu vídeo, seu questionamento Que nós vamos fazer aqui no ar O nosso número é DDD 21-98079-2961 Pra você participar Esse é o WhatsApp da Rede Boas Novas Deixa eu iniciar primeiro aqui Tem várias questões totalmente diferentes, pastores Aqui feitas na internet Mas isso aqui é uma bastante interessante Fala o seguinte Pastores, os filhos do meu pastor Não congregam mais aqui na igreja Eles foram para outra igreja Embora seus pais continuem como pastores e líderes aqui na igreja Todos acham muito estranho Quem não consegue segurar os filhos na própria igreja Tem competência para pastorear outras famílias E isso é um caso Aparente, eu acho assim Muitas pessoas devem conviver talvez com uma situação dessa Ou por mudança Claro que em casos de mudança Meu pai passou em Belém do Pará Eu não consigo estar lá Mas a gente está falando de talvez numa mesma cidade Estavam os filhos Daqui a pouco os filhos passaram a congregar em outra igreja Muitas pessoas A primeira talvez Razão ou a intenção que ela vai entender É ir, está tendo um problema em casa Que necessariamente às vezes não é Mas como é que vocês entendem essa crise? Pode criar uma crisezinha na igreja Esse tipo de situação André, eu acho que mais grave do que o filho do pastor Deixar a igreja que ele pastoreia para ir a outra É quando o filho do pastor deixa a igreja E nem por isso Não sei se o sentido da pergunta Tem a ver com a decepção da pessoa que a fez Achando que ele não tem Como nem segurar o seu filho na igreja Quanto mais outras ovelhas Não tem muito sentido Perfeito Ele está na igreja E em qualquer aspecto Em qualquer situação O livre-arbítrio vai sempre funcionar Você segura o filho Ou direciona o filho Até uma certa idade A partir daí A independência vai acontecer E ele vai poder optar por continuar ou não Na igreja Ou sair da igreja em que o pai pastoria E ir para uma ou outra igreja também Eu conheço a fragmentação Vamos dizer assim De familiares indo na igreja Eu já vi casos Mas foram casos de situações tão Aparentemente bobas Não de relacionamento Porque muitas pessoas vão Aferir só o relacionamento do pai com os filhos Mas por exemplo Já vi situações dos filhos Que tinham um chamado específico E não tinham espaço na igreja Porque às vezes o pai está em uma igreja tradicional E ele tem um chamado De querer desempenhar algo Que talvez nem o pai dele aceite Mas olha Aqui não dá Porque os irmãos não vão aceitar Mas até o pai fala Te aconselho para a igreja De um amigo próximo Tem esse caso Já vi casos Pasmem em vocês De filhos de pastores Que casaram E às vezes o esposo Era da outra igreja Aí vai para a outra igreja Ou também em casos Onde tiveram filhos E a igreja Que o pai pastoriava Não tinha estrutura De berçário Então ela não conseguia Ficar com um filho De um, dois, três meses lá Chorava Foi para uma igreja Que tinha uma estrutura Até a criança ter Então assim Pode ser desde casos De não ter estacionamento Ou estrutura Até casos de Eu não tenho espaço aqui Que eu quero desempenhar O chamado que Deus me deu Então às vezes É até bom que ele saia Mesmo da igreja O que vai pesar É o motivo No caso pelo qual Eles estão saindo Se é um motivo Talvez moral Digamos que o filho Sabe alguma coisa Dos pais E não quer conviver Com ele É outra história Mas geralmente Os motivos Como por exemplo Hoje meu filho Mais novo Está na igreja No mesmo bairro Mas é uma igreja Que eu já pastorei E ele ficou lá Porque a namorada dele É de lá Sem problema Eu passo Deixo ele E na volta Eu pego Normalmente E nós somos aqui Nós oramos juntos Nós temos comunhão É como eu disse Muito bem o pastor Joel Seria ruim Se ele estivesse fora Se ele estivesse em outro convívio Ele está na presença do senhor Está uma benção Agora tem um caso Parecido com esse Que seria absurdo E que eu já vi Foi um pastor Pastoreando E a esposa Não o acompanhou Aí seja Qual o motivo Aí é um pouco mais complicado Foi complicado Foi complicado Aí realmente É muito difícil A esposa não acompanhar Aí a interrogação Vai para a cabeça De todos os crentes Mas o filho não O filho tem liberdade Às vezes está acompanhando A namorada Ele não pode estar Fora da presença do senhor Em caso de exceção A gente até pode imaginar Não sei A esposa está lá Porque também Ela tem Um chamado ministerial De apresentar É, tem exceções É uma pregadora Por exemplo Por um tempo Pré-determinado Sim, sim Que eu já vi casos assim Em prol da obra Às vezes Não, em prol da obra Exatamente A gente não tem obreiros Então fica aí Eu fico aqui Mas são duas igrejas Do mesmo ministério Agora Se ela vai para uma igreja Talvez você está no banco De outro ministério Pode ser um pouco complicado mesmo Eu vejo o seguinte A igreja Ela além de tudo É um ambiente social Grande parte das pessoas Que nos visitam Pela primeira vez Algumas não voltam Pela maneira que são recebidas Perfeito E nossos filhos As crianças Os jovens Os adolescentes Geralmente Quando você não é obreiro Que você não tem Um compromisso maior na igreja A maioria das famílias Depois que os filhos Vão tomando um certo corpo Congregam onde os filhos Escolhem Pode perceber isso Porque os filhos Criam uma raiva Eu já vi Eu já vi famílias Que tiveram dificuldade De relacionamento Briga até Todo lugar tem Igreja também tem Se desentenderam Eu via que eles Se reuniam há algum tempo Porque os filhos Não entraram naquela não Continuam amigos E cresceram E casaram E acabava que Os próprios filhos Eram um argumento Para os pais se perdoarem Eu vi isso na igreja Muitas vezes Então a gente tem que entender Que a igreja Antes de tudo Também é um ambiente social Que faz a pessoa voltar Não é necessariamente A mensagem Ou a pregação Às vezes é alguém do lado Te recebeu bem Primeiramente Eu não consigo conceber Uma pessoa que vai Numa igreja Que é maltratada Pelos mesmos Mas porque gosta da palavra Não fica Às vezes ela não gosta Sei lá Talvez não receba Tanta palavra Ou não espere tanto Mas ela é tão bem recebida Pelas pessoas Porque a igreja Na verdade é mais comunhão Do que qualquer lugar De relacionamento Pode ser confundido aqui Se a criança Desculpe se o jovem Saiu Por que motivo? Não tem porque o pai Não você vai ter que ficar aqui Meu Deus Se o filho dele Está congregando bem Ele sabe onde o filho está Ele acompanha aquilo E é porque tem prazer Criou um ambiente ali Onde ele tem prazer Ele está Eu não vejo dificuldade Agora o mais grave Foi o que o senhor falou Casal aí é complicado Porque Há caso e caso Mas é complicado É verdade A igreja deve ser Um lugar de relacionamento Porque o que nós temos Com Deus é a relação Você tem prazer de estar ali Sim Agora eu estava até lembrando Que tem um filme Que mostrava exatamente Essa realidade O pastor era muito rígido A mãe Toda vez ia lá Poxa Pega um pouco leve com ele E o menino foi crescendo Meio que tolido Porque o prazer dele Era a música Só que o estilo de música Que ele gostava O pai não permitia Era discriminatório E aí ele começou A sair escondido Para participar Dos desafios De hip hop E tudo E o pai descobriu Envergonhou ele Botou de castigo Disciplinou Aí a mãe O convenceu A dar uma oportunidade A repensar Com toda aquela rigidez E depois ele descobriu O potencial Que o filho dele O menino Foi uma benção na igreja Ele despertou na igreja Outros jovens E tudo Então assim A forma também Na educação Na formação Porque muitas vezes A forma como nós fomos Por exemplo Um pastor que tem Toda uma carreira De acordo com a denominação Criado de repente De uma forma muito rígida Ele transferir isso Para os filhos Vai chegar uma idade Como o pastor Já colocou Pô eu não me identifico Eu não me sinto É questão de identidade mesmo Ele não quer ficar ali Com oportunidade de desenvolver Né Eu não me identifico aqui Então quer dizer É melhor você ter o seu filho Cheio da presença de Deus Tendo prazer De estar na casa do Senhor Do que estar ali Obrigado Né Triste Onde as pessoas vão perceber O próprio filho do pastor Todo mundo magoado Porque a igreja Colocou pra fora Deixa eu levantar Um caso excepcional Pra entender Agora eu não estou falando De uma família Que é fragmentada Em várias igrejas Mas é que uma pessoa É fragmentada Em várias igrejas Você acha complicação? Deixa eu dar Casos que eu conheço E a gente conviveu isso Muito em Belém do Pará Na época eu morava lá E meu pai era pastor lá Que era o seguinte Lá é uma assembleia de Deus E a assembleia de Deus Pela sua estrutura Até antigamente era muito assim Tinha muito receio Dessa questão de células Por causa de G12 G12 começou Então se criou um distanciamento Embora hoje se tenha Grupos menores Ou grupos familiares Pequenos grupos Como queira falar Todas já tem Mas na época não se tinha nada disso Era uma igreja congregacional Então nós tínhamos muitos jovens E principalmente adolescentes Que todo domingo Segunda e sábado Que era o dia de culto principal O culto de doutrina E o culto de jovens E o culto de adolescentes Estavam na igreja Na assembleia de Deus Só que no meio da semana Participavam e muitos Eram líderes De células da igreja batista Por quê? Porque não tinha célula lá Poxa André Eu gosto Eu quero me reunir Com amigos Na casa Eu acho que é diferente E não tem na minha igreja E eu quero participar disso Já que não tem na minha igreja Vou participar disso Em outra igreja É preocupante isso Na visão de vocês De pastores Poxa Ele está participando E às vezes até liderando No culto principal está aqui Mas é um grupo Líder de células De uma outra É meio complicado Essa dublidade Ele não sabe onde ele está Eu tenho um testemunho Com relação a isso Isso é um outro extremo Existem algumas igrejas Que trabalham muito forte E dão muita ênfase nisso E aqui no condomínio A gente tem um apartamento Não vou mencionar a questão Denominação por uma questão ética Mas assim Uma gama de adolescentes e jovens Eram líderes de células Então havia uma competitividade Entre eles De qual a célula Estava bombando mais Hoje Todos esses jovens Que eram líderes Estão no mundo E no mundo Eu digo Esfiado mesmo Na bebida Ou seja Não tinha Um devido acompanhamento Uma estrutura Então isso é muito complicado Não quero falar do outro extremo Não é do cara Que não está na igreja É do cara Que está muito Em todas as igrejas Ele é crente até demais Mas eu pergunto Esse pastor Que consegue aceitar Como líder Numa célula da igreja dele Alguém que é membro De outra igreja Essa que é a questão Ele já esbarra na questão ética É o outro pastor Sim Porque o jovem Até eu entendo E não sendo líder A gente está participando Mas como é que vocês entendem isso? Como é que eu vou aceitar Na minha igreja Alguém liderando um cargo Uma função Por mais simples que seja Se eu sei notadamente Que aquela pessoa É membro de uma outra igreja E congrega outra igreja Eu estou esbarrando Eu como pastor Estou esbarrando em questões éticas Com outro pastor Independente daquele jovem Porque o jovem Ele quer participar Ele talvez não tenha Nem isso na cabeça dele Mas eu fico me perguntando O líder Como é que pode um pastor Saber disso? Porque se são células Se são grupos familiares Estão debaixo da autoridade dele Então ele pega alguém de outra igreja Para liderar na igreja dele Na linha do tempo Isso não vai dar certo Primeiro por um aspecto Um dia vai Vai estourar Primeiro por um aspecto Até doutrinário Você tem uma formação E você vai para um grupo Que tem formação diferente Segundo Liderar ainda é pior Porque não vai coadunar isso nunca Eu acho que precisa ter cuidado com isso Algumas igrejas fazem Eu acho que acertadamente Não aceitam Sequer a participação Quanto mais a liderança E eu acho que esse cuidado Precisa existir Por outro aspecto André Que eu queria ferir É a falta de definição Do próprio E acho que foi esse o sentido Da sua pergunta Ele está ali Está aqui Está aqui A minha igreja não tem Negócio Mas eu gostaria de ter Mas querido Então o que ele Vá para outra igreja Fique integralmente Na outra igreja Vá para o culto dela Não, mas eu gosto mais Da pregação Se houver um desvio De conduta desse líder Desse jovem Seja lá quem for Qual a autoridade Desse pastor Que você dê um espaço Para ele Para discipliná-lo Se não é membro dele Qual a medida Que ele vai tomar Com essa pessoa Até para participar Como apenas para visitar Ele deve pedir ao pastor Comunicar Vá para a Assembleia Para a Sela da Batista Para o futebol da Adventista Mas a gente foi jovem A gente sabe o que é isso Ele quer ter tudo Eu fui jovem solteiro A gente ia Para festividades E eventos E outros igrejas Até para paquerar A jovem faz isso mesmo Ele dali Nem tanto pela célula É verdade Tem alguma célula ali Que deve estar Movendo isso Não vou falar Vamos falar muito mais Mas tinha esse dizer Olha Não estou na Assembleia Mas na igreja Batista Tem umas Tem umas meninas Mais bonitinhas E é todo mundo Nos escudos de jogos Nos congressos Eu sempre fui na Assembleia Eu nunca sei Que eu saia Que eu saia com uma da Metodista Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Para falar sobre casos Até um pouco complicados Aqui Por exemplo Tem uma moça que fala o seguinte Caso de agressão No casamento Me dá respaldo Para divorciar Uma pessoa que sofre Está sofrendo agressão Que visão bíblica O respaldo ela tem Para se separar Que tipo de Conselho Pastorizariam uma pessoa Assim Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Atenados volta já já Estamos de volta Perguntas e respostas Estamos fazendo o programa inteiro Com os seus questionamentos Aí de casa Isso aqui é interessante Talvez seja a própria pessoa Que fez aqui Ela falou o seguinte Caso de agressão No casamento Dá respaldo Para separação Ou divórcio Era uma mulher Que mandou para a gente Não vou citar o nome Que ela pediu Mas aparentemente Está sofrendo agressão No casamento Não sei se procurou Deve ter procurado A ajuda do pastor Não sei Mas vocês entendem Que ela que está falando Pode se separar Talvez ela já tenha Intenção de se separar Por estar sofrendo agressões Que tipo de conselho Vocês dariam Eu acho que independente Do tipo de agressão Que ela vem sofrendo Você No casamento Você pode ter Várias formas De agredir Verbal De humilhação Psicológica Física Até que é extrema E que muitas das vezes Não é feita Mas o sujeito Tem a intenção Quando ele bate na mesa Por exemplo Gritando Querendo fazer Atitudes agressivas Repoderar a ideia dele Ou a atitude dele É complicado O negócio desse Dizer que isso Possa ser motivo Para agressão Para Divórcio Para separação Divórcio Depende muito Depende muito Da extensão De tempo Nisso aí Também Até onde ela vai suportar E por que vai suportar É muito complexo Isso aí André Para uma resposta E é difícil Tem que ter um acompanhamento Eu acho que ela precisa Procura Ajuda Ajuda O gabinete pastoral Vai poder resolver Uma situação Dessas Talvez Conversando Trazendo Instruções Orientações Para cada um Dos cônjuges Ou até encaminhar Para um atendimento Exatamente E aí a coisa Pode reverter Pensar que isso Seja motivo Para o desfazimento Do casamento Sem nenhum tipo De tratamento prévio Se não tem nenhum tratamento Que ele já quer Como primeira opção Não Divórcio E separação Nunca é a primeira opção Nunca deveria ser a primeira opção Em caso Aqui Até onde Da maneira que ela falou Parece ser Agressão física Eu acho que A questão também É muito de posicionamento Na primeira agressão A mulher se posicionar Dificilmente O camarada vai continuar Segundo Ela sendo cristã Ela tem que levar Esse fato à frente Para denunciar O seu pastor Se o pastor dela Tiver responsabilidade Ele vai administrar Outra Se existe agressão física É crime Então ela tem Respaldo legal Para denunciar O marido Como crime Tem que deixar Isso claro Para ele E se ele insistir Ela deve denunciar Deve denunciar Porque o caso Do silêncio Na agressão física Que leva até a morte Não sabe qual nível A ideia Por que está levando Esse camarada a agredir Ele é crente Ele tem problema psicológico Ele tem dependência química Qual o problema dele Qual é o motivo Outra coisa O que ela faz Que provoca nele isso Não justifica A gente está falando aqui Como mulher cristã O que ela pode fazer Que não desencadeia Esse tipo de comportamento Se ela não está ajudando A provocar Você sabe que tem pessoas Que vem de um histórico De agressão na família Que a mulher naturalmente Provoca para ser agredida Isso são os psicólogos Que dizem isso É questão de tratamento Às vezes o casal Precisa procurar ajuda Detector Procura ajuda Pastor Psicólogo Agora se é agressão física Há crime Então ele tem que tomar conhecimento Que vai ser denunciado Se você não tem coragem De falar para ele isso É difícil né Para uma mulher também se impor É porque tem filho Acovada um pouco Da primeira Ameaça Largar Não quer perder o marido Filhos e tal Mas eles também Amam o marido E quer ter aquele marido Mas não vai ser apanhando Que ela vai resolver Não vai ser apanhando Que ela vai resolver Perfeitamente E muitas pessoas Podem estar passando Até por isso Enquanto ele está falando aqui Eu sou casada há 16 anos Quem nunca teve dificuldade No casamento O problema é para ser tratado Seja falha do homem Ou da mulher É para ser tratado Se os dois não conseguem Vai ao pastor As pessoas têm medo De expor o seu problema Ah vou perder meu casamento Amigo O teu casamento Não existe mais A luz da Bíblia O divórcio Só em caso de adultério Mas a mesma Bíblia diz Que E foi o próprio Jesus falando No evangelho de Mateus Que Moisés Concedeu o divórcio Por causa da dureza Dos vossos corações Então aí entra Esse caso Dependendo do nível De agressão Ela já deveria ter ido Na delegacia Existe a lei Maria da Penha Ela tem que denunciar Mas o correto É que ela tem alguém Que é o seu pastor A pessoa mais indicada Para administrar Que nível Está esse problema Porque se já é algo Coto mais Já é algo repetido Diversas vezes E por muitos anos Ela terá que tomar Uma decisão Mas se não Pode ser tratado O pastor Acho que nunca vai aconselhar E a Bíblia diz Que Deus abomina o divórcio Então nunca é o melhor caminho Se houver uma saída Vamos procurar essa saída Mas é preciso aconselhamento Porque cada caso É um caso Eu acho que o senhor Falou bem agora Cada caso É um caso Porque mesmo O aconselhamento No sentido de procurar Delegacia especializada Fazer a denuncia Não é em todos os casos E é um negócio Muito complicado Constrangedor E o sujeito Quando a mulher volta E ele tem conhecimento Aí tem ela como inimiga E vai apanhar de novo Vai apanhar de novo E as medidas protetivas Elas são relativas Porque não vai botar Um policial ali do lado Em cada caso Que aconteça Ele vai ser intimado A alguma coisa Que ele vai dizer Que vai fazer ou não E ela termina separando Eu disse aqui há pouco E eu repito É complexa a situação Até ir na delegacia É um caso Se pensar às vezes Com uma ajuda prévia Eu estou falando do nível Do nível de agressão Não, exato Perfeito Tem mulher sendo aí Não estou falando Um casal que brigou Um deu um empurrão no outro Porque tem camarada Que é ele que apanha A verdade é essa A mulher quando vai se queixar Do cara Que o cara chega para depois Está todo quebrado E é ruim esse cara De delegacia Que apanha da mulher Tem que ter um Não é simples não Tem que criar uma lei João da Vila da Penha Pelo menos André da Penha Eu presenciei Agora esses dias Semana passada Uma mulher já chegou chorando Na delegacia Porque Ela já apanhava Há muito tempo Mas dessa vez Ele deu com uma pá Nela Com uma pá Com uma pá Não é casamento mais isso Então aqui Ela não diz Se o marido Como o pastor colocou É cristão ou não Se ele é cristão Vai ter que submeter A autoridade do pastor E precisa de acompanhamento Quando o pastor tem preparo Para isso Sim, claro Tem esse aspecto É isso De acordo com a visão E a capacidade De ele De discernir Desenvolver E acompanhar Esse nível De relacionamento Agora Se ele não é Ela vive Uma dificuldade maior Porque entra muito O aspecto da intimidação Porque por exemplo Se ela For Orientada A buscar a delegacia Que é o direito É o que ela deve fazer Como foi colocado aqui Será que Ela vai ter paz Para dormir Após ter denunciado ele O pastor Não vai estar dormindo Na casa dela O policial Não vai estar 24 horas Tomando conta dela Quando é cristão Os casos Que eu tenho conhecimento O camarada recua Sim, exatamente Camarada recua Exatamente Exatamente Se o pastor da igreja Eu digo pela minha igreja O meu pastor Ele chama o camarada E fala assim Se você continuar batendo nela Eu vou botar meu advogado Contra você Que como pastor Tem dever de defender Lá em quem mais Eu fui pastor E precisei fazer isso Mas pastor Uma menina Estava sendo ameaçada Eu fiz contato Com o camarada E falei assim Você quer lidar Com o pastor Ou com o policial Eu falei pra ele Com o pastor Eu estou aqui Para te atender Meu filho Eu fui saber Ele era desviado Da igreja Depois me ligou Pediu perdão Mas eu tive que Estava ameaçando A menina de morte Na época Tá E a casa Até mais séria O problema Não vou entrar em detalhes Aqui Mas eu falei pra ele Olha só Você vai lidar O que você vai lidar Porque você não vai Ficar cometendo um crime Contra uma ovelha Da igreja E com a cara mais lavada Porque você não vai Meu amigo Agora A gente enorme Às vezes da igreja De querer paz Amor Evangelho A gente às vezes Esquece o aspecto legal Não que a lei Possa resolver A nossa maior lei É o amor Claro É a graça É a ação do Espírito Santo É tratamento Mas a gente tem que entender O seguinte A igreja tem que tomar Muito cuidado Pra não Botar debaixo Do pano crime Não botar debaixo Do tapete crime Sob risco de responder Continua São duas experiências Interessantes Uma de uma família Cristã Congregando na igreja Mulher com ministério De louvor Diaconal Serva E ele Presbítero Ele abusou Das próprias filhas Sendo que uma era enteada Essa que era enteada Que era mais velha Essa menina Tinha crises Porque A própria mãe Sabia E não denunciava E o próprio pastor A cobertava Não tinha pulso Atitude Pra chegar e confrontar E tem uma coisa interessante Também O código civil Viu André É difícil até No Brasil Algumas coisas O código civil Diz que é É defeso Interferir Em certos assuntos Familiares Ou seja Diz que Em determinados casos O pastor não pode se meter É aquele ditado Briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Então Tem alguns casos Que se o marido For à justiça E dizer que o pastor Interferiu na vida conjugal dele Aí o pastor vai lá Tem que responder Olha como é complicado Hoje Até pra aconselhar É complicado Você pisa em ovos Você Pra não descumprir a lei Você aconselha Chama também O rapaz Se ele for cristão É fácil Se ele não for cristão Não é tão fácil Assim Sim, sim Mas você tomou conhecimento De qualquer crime É dever de qualquer cidadão É denunciar Até lembrar Eu queria trazer a baila Até essa estatística Tá aqui Claro que é um pouco antigo Mas deve Talvez hoje Continuar a mesma Proporcentagem Entre 2011 e 2012 Foi feita uma pesquisa E é uma pesquisa Do Ministério Público Conselho do Ministério Público 83% dos homicídios São por causas São por pessoas próximas E parênteses E mais da metade Desses 83% São crimes passionais De homem contra mulher Que ama Por questão de Eu caso Eu tenho um relacionamento Com ela Mas não é bem resolvido E aí vem a agressão E se não for freado Esse tipo de Porque a gente tem que aconselhar Busque alguém que possa frear De imediato a agressão E depois tratar a emoção Porque isso pode É, você tem que vencer etapas O aconselhamento pastoral A terapia familiar O que for Se não der resultado Aí, meu irmão Não tem jeito Como última instância Agora tem um outro aspecto Que é o aspecto Da questão financeira Às vezes você Dependente financeira E também emocional afetiva Eu vivi uma experiência Que é o seguinte Uma jovem Trabalhava no Gardene Acabou conhecendo um rapaz No Rio das Pedras E foi morar com ela Com ele E já tinha uma filhinha O cara levou ela Lá pra dentro De Pedra de Guaratiba Santa Cruz Lá pra aquele lado lá E ela ficou cativa Engravidou dele E não saía de casa Nós conseguimos Kitnet Trabalho Ele procurou Ameaçou Voltou pra casa Então assim O que acontece André? A gente tem que entender o seguinte A igreja tem um limite de ação Você lida com a pessoa Que se submete A autoridade espiritual E a Bíblia Se um marido Se um marido errou Ou seja Independente de qual tenha sido O erro dele Até de ter agredido a mulher A mulher errou Quando ele se submete A uma autoridade pastoral Que vai chamar e orientar Espera-se que ele acate Aquela orientação Então até então Ele é tratado Como alguém Que está submetido A uma autoridade Então não caberia De ele se queixar O caso aqui Foi um caso específico Do camarada que não é Agora Se o camarada Não está submetendo A Bíblia A orientação pastoral Ele está nitidamente Dizendo o que? Eu quero responder Por um crime Porque a testemunha Contra ele é mulher Tanto é que tem mulher Que vai lá e tira e tal Isso fica uma bagunça danada Quem mais sofre nisso É mulher Quem mais Os filhos Quando você tem filhos Sobre tudo Eu sofro com isso Se há agressão física Eu acho complicado O pastor Aconselhar E ficar ali E orar E esperar Eu acho complicado Já que a gente está falando De relacionamento E acho que esse Próximo bloco Ainda vão ser Tem muita pergunta Nesse viés de relacionamento Um aqui Deixa que eu respondo Os pastores Não vão nem precisar Gastar saliva com isso Mas é bom a gente Dar esse tipo de pergunta aqui Pastores É errado se apaixonar Por alguém casado Querida Tem tanta gente Para você se apaixonar solteira Então não precisa Se apaixonar por quem é casado Mas muito Tem muito homem Eu me apaixono Todo dia Para uma mulher casada A minha própria Só se for Todo dia eu me apaixono Por ela Só se for Por seu marido Que ele está casado Com você mesmo Mas caso isso A gente vai Daqui a pouco Tem um rápido intervalo Mas deixa eu deixar A pergunta Para a gente começar a debater É errado ter relacionamentos Virtuais Ao mesmo tempo Que eu tenho Um relacionamento Com um namorado real Às vezes as pessoas Entendem que Que traição Tem que ter beijo Tem que ter Contato físico E aqui O que ela está falando É Eu teclo Eu tenho relacionamentos virtuais Que eu nunca vi Somente teclo Mas eu tenho um namorado Então ela meio que Conversa com outras pessoas Por whatsapp Ou sei lá por onde Mas nunca os viu E tem um namorado real Até que ponto Virtual A torna Um A torna Isso se torna Infidelidade Algum tipo de Relacionamento virtual Ao mesmo tempo Ela está tendo um real Coisas do tempo de hoje Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta E vai falar um pouco Com essa irmãzinha aqui Tá bom? Não sai daí A gente volta já já Somente de volta no Atenados Na geral Perguntas e respostas Respondendo o questionamento De vocês aí de casa Aqui tem um Talvez um caso Hoje em dia Com a tecnologia Muitas pessoas Têm relacionamentos virtuais E é uma pergunta Que moça É errado É verdade É infidelidade Ter um relacionamento virtual Estou teclando com alguém Que eu nunca vi Mas somente teclando Mas eu tenho um namorado Físico presencialmente Vocês acham que Isso se identifica Como uma infidelidade Algum tipo de laço Mesmo teclando Com uma pessoa Que ela nunca tenha visto Antes Que é ruim hoje Não vê, né? Manda foto, vídeo Mas enfim Ela disse que ela tem Conversa com pessoas Só na internet de longe Nunca teve nada E tem um namorado físico É errado É infidelidade isso? Eu acho que ela Nem tem namorado Nem tem ninguém, né? Porque só precisa conversar Com o cara do outro lado Porque o namorado dela Não está conversando O suficiente Então Tem relacionamentos Que estão dando certo Pela internet Como é que solucionava Esse problema? Você falou Dá um teclado Para o teu namorado De presente Dá um teclado Senta aí Toma um teclado Para você Não vai teclar comigo Pelo amor de Deus É falta de teclar Mas tem uma Entenda essa percepção Das pessoas entenderem Que relacionamento virtual Não é relacionamento Eu posso estar casado E conversar com outras pessoas Não, e cria vínculo E cria vínculo Por isso que Jesus disse Jesus disse que se alguém Na sua mente Concebeu adultério Ele já adulterou No caso do casado E o solteiro É a mesma coisa Se ele tem um relacionamento Com alguém E está concebendo Outro relacionamento Virtualmente Ele está traindo A pergunta dessa moça Ela está alimentando emocionalmente O sentimento Não, e a pergunta dessa moça Dá a entender Que não é nada imoral Ela não é nem se expor aqui De perguntar Ela não está na questão imoral Nem no tal do nudes Nada disso Ela está dando a entender Que ela conversa com o outro Sabe o que acontece? Isso é estatístico Tem pessoas que pela internet Conseguem conversar muito mais Do que Aí ela encontra alguém Para conversar A maioria dos relacionamentos Que são levados a sério Eu casei um casal Ano passado Que passado o retrasou Que eles se conheceram Pela internet E durante muito tempo Eu conheci minha esposa Na internet Por muito tempo Eles conversaram Tiveram afinidade Tiveram tempo de trocar Antes de terem contato físico Entendeu? Então quer dizer Hoje a internet permite isso De pessoas conversarem mais Antes de casar Então o que acontece é o seguinte O namorado dela Tem que comprar um teclado Embora existe muita propaganda Enganada É, deixa ele nos ar Que conversa mais A pessoa é aquilo Que ela está demonstrando Se ali Pela internet Mas André A pergunta Repete a pergunta Que ela faz A pergunta dela é É errado ter Relacionamento virtual Ao mesmo tempo Que eu tenho um namorado Então ela está Relacionamento Ela colocou a palavra Relacionamento Existe Oi, beijinho Deve-se ter uma afetividade Ela está alimentando Nas palavras Ela tem que definir Quem ela quer Não conversa mais Só no teclado Vamos dizer que não tem foto Só se for teclado Mas você tem aí talvez Uma afetividade Envolvida Quando fala E termina havendo Mesmo que no primeiro momento Não seja assim Na medida que as coisas Vão acontecendo As pessoas vão criando intimidade Não, e vai chegar um dia Os assuntos vão ficando mais E vai chegar um dia Que vai ter o contato físico Ítimos É fato Não, mas a minha questão Não é o dia que Agora não tem Já se configura Talvez a gente fala Querido, você está traindo Seu namorado Com quem? Não sei Com o robôzinho Do outro lado Com o teclado Mas você está Com o namorado Das duas umas Porque namorado Vai ver que ela está namorando Eu não entendi Se ela faz isso com todo mundo Ou se ela conheceu alguém Ela falou um rapaz Aqui Então, de repente É questão de definição De repente o namorado Já perdeu a vaga É namorado É, acontece isso Não entendo O rapaz lá está sendo mais gentil Então, minha filha Define o que você quer De repente o rapaz lá É até opção É bem Não sei Agora o que você não pode ficar É com duplicidade A gente não está jogando O cara como um mau caráter Não, não tem como a gente avaliar Sai de cima desse muro Se você está namorando Com um rapaz Não converse com ninguém Se não vai ser feliz Quer conversar com alguém Não, namore mais com o rapaz Se o que dá prazer para ela É ter clado De mancha o namoro O que eu acho interessante Talvez Isso é algo corrente Talvez da minha geração Que eles entendem que O virtual É O cloud, né Você não vê, não pega Ele não tem existência Então, muitas pessoas entendem Que pode estar casado E ter um relacionamento De zap zap De inbox Isso é muito perigoso, né As pessoas entenderem dessa maneira Ela pensar que Não, isso aqui não é infidelidade Isso aqui é internet É um bate-papo qualquer E eu vou Sério mesmo Eu vou mais além Não é que eu seja muito machista Eu tenho dificuldades Quando, por exemplo Se eu entendesse que Por mais que não tivesse afetividade Mas que o melhor amigo Da minha esposa É um homem E conversam muito Claro Desculpa o que eu vou falar Se o cara não é gay Eu tenho dificuldade de entender Se o cara não é gay Até porque A gente pensava como assim A gente tem Porque, meu Deus O homem que ela tem que conversar Porque a gente pensa que não Situação desconfortável De ambas as partes Talvez não no primeiro momento Por isso que eu falei, gente Que, às vezes Eu tenho medo de um dia Ser político e tudo Que levanta a tua vida Eu já falei tanta coisa Nesse antenado Que eu acho que Talvez essa seja uma delas Mas, enfim Não é perigoso Porque a gente sabe Que, às vezes, Não tem no primeiro momento Mas conversa Uma conversa muito constante Com um outro sexo Talvez de primeira Você não tem afetividade Cria uma afetividade É o que o Tiago vai falar Sobre engoto Concompicência O pecado não nasce Do dia pra noite O apóstolo Tiago Diz que ele é engodado Pela concupiscência O que é isso? É um desejo Hoje é uma conversinha Amanhã é uma pergunta Mais íntima E vai terminar no motel Entendeu? A consequência é essa Não tem outra Entendeu? Então ele é engodado Pela concupiscência E aí vai gerar O que é E o motel não vai ser virtual E não vai ser virtual E as consequências Também não são virtuais A gente não quer Com certeza Permitir Isso é um erro Que qualquer um de nós Está sujeito a cometer É permitir que a nossa mulher Ou que o esposo Seja o nosso melhor amigo A gente não tem abertura Para falar tudo Quando deveria Você é capaz de dormir E acordar Ter relação sexual Ou o que for Mas não é capaz De abrir seu coração Encontra a gente fora Eu acho que nem o pastor Pode ser o meu melhor amigo A maior dificuldade É você ter a sua esposa E o seu marido Como seu melhor amigo Mas é um desafio Que a gente tem que perseguir Porque depois você pede A comunhão E para recuperar É complicado É complicado Isso termina sendo A questão de caráter também Com certeza Porque se você precisa E aí se é uma jovem Que está fazendo Uma pergunta dessa Uma adolescente Eu até entendo Porque ela está em formação E talvez Precisa experimentar Algumas coisas Que vão levá-la A maturidade Mas para a gente Madura Esse tipo de comportamento Errado Totalmente errado É igual aquele sujeito Guardado As dividas proporções Que deixava Crente Deixava a mulher dormir E depois ele ia ver Filmes pornográficos Na televisão Porque a mulher estava dormindo Até um dia que ela acordou E viu aquilo lá também E foi o maior Bafafá dentro de casa Eu acho que é A questão de formação De moral De caráter mesmo Inclusive De natureza espiritual também Que tipo de intimidade Você tem com Deus Com a palavra Que vai te levar A um comportamento Como esse Uma pergunta muito óbvia Mas é interessante Que por existir Essa pergunta Me traz uma preocupação Talvez mesmo De uma geração Jovem ou adolescente Que entende Que o virtual Não é real E às vezes A gente falou É real O pecado Até os crimes virtuais Hoje estão começando A ficar pesados Pesados Existe agora A legislação Você não pode falar Qualquer coisa na internet Para atingir alguém A moral A imagem Não Porque Hoje já começa Nos debaixo dos comentários Fala mal O cara pega ali Pega o seu IP Descobre Tem gente que não é capaz De falar nada de ruim De ninguém Na internet Ele se transforma Aí depois fala Pronto, falei Hashtag, né? Hashtag Crente Essa aqui é um pouco complicada Mas as mulheres Hoje estão demais Crente pode fazer Implante de silicone Pelo corpo Para modelar o corpo Dar um trato no corpo E usar implante de silicone Talvez ela deve falar Peito, bunda Depende Ela teve um acidente Por exemplo A pessoa sofreu um acidente Modelar Não, não Vamos lá A questão mesmo Da vaidade Querer ter talvez Um corpo mais bonito E modelado Na verdade Assim É aquilo Crente pode É pecado Não Agora A motivação É o diferencial Porque geralmente Uma pessoa Isso é natural Para qualquer pessoa Digo até para mim As pessoas até brincam agora Porque eu estou fazendo exercício Estou ficando mais fortinho Aí eu vi toda Poxa, você está usando roupa mais apertada Eu falei Não, é mesmo as roupas Só que eu estou crescendo Mas existe uma tendência De quando você está mais fortinho Você vai querer comprar roupa Você compra roupa mais justa Para Mais slim Mais slim Porque veste melhor Mas às vezes parece que mostra Um pouco mais Para a mulher não vai ser diferente Se a mulher modela o corpo A tendência psicológica dela É querer mostrar Expor mais esse corpo Aí que é o problema O apóstolo Paulo já respondeu Ela dois mil anos atrás Todas as coisas me são listas Mas nem todas convêm Simples Eu penso o seguinte Se a pessoa tem condições de fazer Quer fazer E se arriscar uma cirurgia E para que ela quer fazer Eu acho que marido nenhum Vai ficar chateado Se sua mulher fica mais bonita Perfeito, concordo Certo Desde que ela não use De forma errada aí fora E aquilo É autoestima, gente Não, perfeito Se fosse ninguém plantava cabelo Ninguém consertava dente Ninguém fazia cirurgia Concordo Se você fala Ela vai achar que cirurgia É só para reparar uma doença Não O silicone é para a mulher A presença da mulher Se aquilo está caindo E a lei da gravidade Ela não perdoa ninguém Não perdoa ninguém O dia cai Vai resolver hoje Mas amanhã vai fazer Uma hora, minha filha Uma hora não tem plantas Que vai resolver Vai esticar tanto Que você não tem plantas Sabe? Mas se dá para fazer Quer fazer Para o seu bem-estar Porque é o seguinte Deus fez muita gente bonita Para a glória dele Mas Deus também fez muita gente feia Para a glória dele Tudo é para a glória do Senhor Mas o problema é É a exposição disso, né? André André É a questão Pode, pode É muito reflexo Use roupas que continuem sendo É muito reflexo da autoimagem, né? Da sua própria aceitação Sim Do seu valor como indivíduo Porque, por exemplo, eu sou triatleta Tem que cuidar do corpo Tem que cuidar bem Da saúde Então, eu trabalho a questão do esporte Muito com a vida espiritual Porque eu entendo que esse corpo É templo do espírito Então, meu momento de treino É um momento de consagração Eu tenho meu momento devocional ali Poxa, uma visão bem interessante Seja na água Seja na corrida Eu tenho momentos com Deus Que são ímpares Teve um dia que eu parei a bike E sentei no meio-fim E chorava de tanta presença de Deus Então, assim Você cuidar do seu corpo Por uma questão hoje A gente tem uma demanda Muito grande Profissional Trabalho Criação de filhos A opressão do dia-a-dia Trânsito Então, você tem Principalmente nós, pastores Temos que ter Esse cuidado Essa consciência A reeducação alimentar O cuidado do corpo Não para a exposição Para a vaidade Mas, não Vaidade não Mas por questão estética sim Sim, sim É uma questão De você realmente se apresentar bem Não é errado Por querer se ver bem no espírito Por questão estética, é isso? Mas não querer Sobrepor alguém Ou achar que você Não Não, mas a respeito Sim, sim Não é Porque tem coisas que são inevitáveis Por exemplo Você é atleta A pessoa pensa Pô, você é atleta, né Só porque o teu corpo Parece que você é um atleta Então, não é que você Está se exibindo É natural Se você faz uma atividade física As pessoas percebem isso Agora É questão Você Malha para quê? Para você ficar Impressionando as pessoas? Não Na verdade A musculação é mais para um fortalecimento Não é para um exibicionismo Aquela pastora Joyce May É uma organização na televisão Ela pregando Ela foi falar do marido Meu marido buscava a Deus Muito antes de mim Eu só dava Eu era muito mal-humorada E ele era um homem temperado Aquele horário certo Ele estava lendo a Bíblia Naquele horário no sofá Até que um dia Deus tratou comigo Eu virei o que eu sou Aí ela começou a agradecer A Deus em público Pelo marido Eu quero agradecer Porque você Ela foi falando As virtudes dele Eu quero agradecer Porque você é malha Porque você se cuida Para permanecer viril E saudável para mim Pô Que legal isso Inclusive eu quero saber Onde você compra essas camisas Que a minha está vindo com defeito As minhas estão vindo com defeito Com bola Está vendo? Só embaixo Elas apertam aqui Elas apertam aqui Eu tive oportunidade De treinar com o pastor Fábio Oliveira Amigo nosso Vou ter um abraço para ele E treinava ali Aqui na Posto 10 Na Praia no Recreio Rapaz E em um mês Ele já estava correndo Uma hora na areia E aí teve um dia Que ele chegou para treinar Para treinar agora Com a maior satisfação Porque ele falou o seguinte Rapaz Essa camisa Ele tinha ganho No aniversário do ano passado Nunca tinha usado Porque eu não entrava nele Então assim Que satisfação Ou seja É a questão da qualidade de vida De coisas naturais Nós começamos falando Sobre silicone Sobre implante Então É tecnologia Não, não É o que a gente está falando Se é para a pessoa Se sentir bem A autoestima Ou para o marido Ela é tudo bem A questão é aquele Como você falou Às vezes as pessoas Olham e falam Poxa, você é atleta Por quê? Porque o seu corpo Condiz com isso O problema é quando A pessoa vai para a igreja Depois de colocar tudo E apertou tudo O que é que vão pensar dela Da maneira que ela se expõe Que tipo de pessoa Vão dizer que ela é Da maneira que ela se expõe Ela antes usava A camisa fechada aqui No outro dia que botou o silicone O decórdio É duro, né? Aí é a motivação, né? É a motivação Quando eu cuidava com os adolescentes Eu falava o seguinte Se você bota uma roupa na igreja Menina faz isso, né? Pega e se vê E você fala Nossa, como eu estou sensual hoje Vai e troca de roupa Vamos para um rápido break Se você acha disso Quando vai para a igreja Troca de roupa Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Para falar um assunto Até um pouco sensível Suicídio Quem comete Tem salvação Vai para o céu A gente vai falar um pouco sobre isso Não sai daí A gente volta já já O último bloco Contenados na geral Perguntas e respostas Nós estamos aqui Debatendo e respondendo As perguntas de você De casa Você tem alguma dúvida Sobre a Bíblia Ou sobre a vida cristã Manda para a gente Que nós respondemos Aqui todas as segundas-feiras Suicídio É um pecado? Tira a salvação da pessoa? Quem comete suicídio Tem chance de ir para o céu? É difícil de responder Algum tipo de questão dessa Mas esse questionamento Sempre aparece E o que vocês acham? Vocês entendem que É, não é... André, como um bom assembleano Eu ouço desde criança Que se suicidou Vai direto para o inferno Só que depois que eu Estudei mais a palavra Que me tornei um mau assembleano Quando eu era um bom assembleano Eu ouvia isso Agora eu sou um mau assembleano Me aperfeiçoei Eu falei que Eu me arrependo de muitas coisas Que eu falo aqui Eu perco os amigos Mas não perco a piada Às vezes Não perde a oportunidade Meu Deus Mas eu cresci também Não, a gente cresce ouvindo isso Mas depois você passa a ler Outras coisas É Se aprofundar E pensar o seguinte Alguns casos Eu diria que nem todo caso Né? Porque a Bíblia não diz Para começar Não tem nenhum versículo Na Bíblia que diga isso O que as pessoas vão pegar É o versículo que diz Que o homicida Não entrará no reino do céu Ficarão de fora Mas está falando do suicida Ele matou a si mesmo Tudo bem Você vai dizer Ele matou a si mesmo Ele matou Beleza E se ele estava inconsciente Do que estava fazendo Se ele estava dopado É um exemplo Se ele estava dopado Se ele passando por uma crise Psicológica terrível Ele resolveu se jogar Mas ele não estava Em plena consciência Eu vou dizer para você O que eu digo Para toda a minha turma De aluno do seminário www.deuteronomio2929.com.br Só Deus sabe E eu digo que essa pessoa Vai ser julgada no juízo final Mas eu não posso afirmar E dizer Foi direto para o inferno Quem sou eu? Uma vez no debate A gente fez um debate Se não me engano Só sobre um pouco disso Fora todas essas razões Que o senhor elencou De pessoas que podem Ser levadas a tirar A sua própria vida A maioria das pessoas Eram favoráveis a isso Não André Tira a própria vida E vai para o inferno Eu falei assim Por exemplo Isso Eu vou falar de uma forma consciente E você vê isso Às vezes Acho que já aconteceu No Rio de Janeiro E nos Estados Unidos Alguns casos desses De um prédio que pega fogo O cara está no trigésimo andar Ele falou o seguinte Eu prefiro morrer Instantaneamente me jogando Do que queimado E pessoas se jogam E sabem que vão morrer E é consciente Por desespero Mas é consciente E Sansão não se suicidou Morra eu e os filhos Vou queimar Eu vou dizer que uma pessoa Que está fugindo de um incêndio E se joga Ela vai para o inferno Eu não posso falar uma coisa dessa Eu não posso falar Por exemplo Até citar Filho do pastor Rick Warren Que tinha problemas psicológicos Era um garoto atuante Em igreja Quem conhece o histórico dele Quando eu vi a notícia Acho que foi há três anos atrás Que isso aconteceu Eu procurei ler E ver vídeos Garoto atuante Só que tinha problemas psicológicos Era tratado Tomava remédio Cometeu suicídio Eu vou dizer que um rapaz desse Vai para o inferno É uma irresponsabilidade A gente pegar e taxar isso A ver é um juízo para isso Deus é justo Como tal coisa E a gente não pode desconsiderar O aspecto principal Que é o aspecto espiritual Muitas pessoas Por uma opressão espiritual São levadas a tal atitude Não foi a consciência dele Sim Agora por exemplo Principalmente no meio da mídia Por exemplo O Chorão Do Charlie Brown Jr Foi uma pessoa que cantou Gravou com músicos cristãos Como o Pregador Lu Ou seja Música cristã Uma pessoa que provavelmente Foi evangelizada E acabou por conta da droga Rompendo Whitney Houston Fez aquela música Que entrou como música de novela As pessoas viam com a música romântica E era uma declaração dela Para Deus Por ter saído lá Da Cracolândia Virou sub Moradora de rua Com sucesso daquele E depois veio também Então quer dizer É uma situação Como o pastor colocou Ninguém tem essa propriedade Para afirmar Porque pertence a Deus Agora Se você partir do princípio De que é experimentação pessoal Sempre Eu não posso afirmar Que o pastor Cláudio Ou qualquer um de nós Dos outros aqui Seja ou não crente Ame ou não a Deus Isso é uma coisa pessoal Como vocês também Não podem falar em relação a mim Então a gente Julgar Aquele momento Daquela pessoa São muitas as variáveis Algumas já foram citadas aqui Pelos colegas Que podem levar a pessoa ao suicídio E isso tem Havido uma incidência Muito grande ultimamente Eu pelo menos Tenho tido conhecimento Na região da Barra do Recreio Que você citou agora André As pessoas se suicidam Eu tive uma situação Uma semana retrasada A moça tentou Jogar o carro dela No canal do Rio Morto Foram lá Salvaram-na E ela foi para casa Dois dias depois Chegou do 14º andar E morreu Quer dizer Ela tinha problemas Psiquiátricos Até anteriores Que devem Tê-la levado a isso Mas quem sou eu Para Eu até Lembrei Pediram que eu fizesse A cerimônia Fúnebre No cemitério O que eu vou falar Exatamente Quer dizer Ela já estava morta Não era o caso Mas para as pessoas Que estavam ali O que você vai falar Diante até De algumas coisas Que como crentes A gente entende E aceita Que Deus resolve as coisas Que Deus vai solucionar Os problemas Não solucionou O dela Mas quem sou eu Para julgar aquilo Na virada do ano passado Eu estava em casa Recebi um telefonema Um parente De uma família Do nosso ministério O cara matou A ex-esposa Que estava separada E ele amava muito Não aceitava perdê-la Ela já estava Se relacionando Com outra pessoa Ela matou Ele matou ela E se suicidou Rapaz Era tanto sangue Esparado pela casa Um filho Já jovem A menina adolescente Já com alguns problemas Então assim E eles querendo respostas E aí Porque iam A igreja Mas não se firmaram E aí Meu pai foi para o inferno Ele matou minha mãe Será que ele vai ter perdão? A culpa ainda fica Sabe Então assim Hoje A gente está acompanhando Então assim É uma luta muito grande Agora a gente tem que ter Muito cuidado Muita sensibilidade Muito discernimento Porque é uma coisa Muito delicada A gente não pode radicalizar Até saindo da questão Do suicídio Quem somos nós Para dizer Se qualquer pessoa Foi para o inferno Quer ver? Desculpe falar isso Eu sei que muita gente Vai falar mal Mas os grandes Monstros humanos Rita Quem somos nós Para dizer Que todos foram para o inferno Que o cara Mais mal que ele cometeu na terra Que ele não tenha Algum tipo de oportunidade E no último segundo Ele tenha se arrependido Sim, exatamente isso E o Manassés Que queimou os filhos Apresentou os filhos a Moloque Reinou 50 anos O pior rei de Judá No final ele fez uma oraçãozinha E Deus perdoou E aí E o ladrão na cruz Ladrão Apagar as luzes Mas Estarás comigo hoje Estarás comigo no paraíso A gente tem A Bíblia diz É que a gente gosta De querer jogar os outros no inferno É porque A gente foi chamado Para botar para o céu O pessoal pensa Quando Jesus falou para Pedro Que a igreja teria a chave do céu Em relação a oração Não é em relação a determinar Quem entra e quem sai Não é a salvação Tudo que está ligado na terra Se é ligado no céu Não é para você dizer Quem pode ser salvo ou não A igreja não estabelece Quem é salvo ou não Talvez jogar no inferno Seja mais fácil Do que levar ao céu Agora Você tem que entender Que questões psicológicas Você conversa com qualquer psiquiatra aí Pessoas que passam por isso Com crises de vozes Horríveis na mente É diferente de um camarada Que decide fazer alguma coisa Simplesmente Eu acho que cada caso É um caso Não dá para a gente entrar E fechar essa questão Não é complicado Agora André Até para apimentar um pouco aqui Hoje o índice de pastores Que se suicidam Eita Tivemos um grande líder americano Que fez isso Recentemente Teve um caso de escândalo De um pastor Que se envolviu no relacionamento A mulher engravidou Ele ligou para o outro Procura o outro pedindo ajuda O outro falou assim Não tem como te resolver Se nem Deus vai resolver Você que tem que resolver Você que entrou nisso Ele foi para o hotel Matou a mulher e se matou Eita Eu não queria calar o programa assim não Mas eu vou fazer um programa Sobre isso Para a gente debater um pouco Sobre E aí No âmbito pastoral A dificuldade de lidar Com situações São cadeias mentais A falta de um conselheiro Cadeias mentais Precisam ser quebradas Obrigado pelo bate-papo A gente respondeu muita gente Em outras perguntas Foi bom ver o produtivo Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau